Mais um vídeo aqui da Pega de Boi de Careria Sul, trazendo pra vocês com exclusividade. Espero aí que a Vaquirama esteja gostando dos vídeos, não é isso? E quero deixar um abraço mais uma vez pra toda a Vaquirama que tava presente aí no evento. Esse evento que aconteceu dia 11 de dezembro de 2021. E pelo correr da carruagem aí a gente tá conseguindo postar só agora. E muitos direitos autorais, e pra corrigir. E, então, é isso aí. Então, quero deixar um abraço a todos vocês que estavam lá presentes, a todos aí que queriam estar e pela situação não dava certo. E um abraço também pra Ney Pereira e família, grande organizador aí desse evento. E toda a turma aí da Trilha do Curo, valeu? Parque Chico Félix, Sítio Bom Jesus, Caria Sul, essa é a Pega de Boi aí da Vaquirama do Ceará. Então, vamos pro vídeo. Tamo junto, se inscreve aí no canal se não for inscrito. Deixa esses comentários e ativa o sininho aí, puxa o calho das notificações. Valeu, grande abraço. E aí, puxa o calho das notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Cura! O Carvalho vai jogar muita pedra. o pedaço Aí ele pegou o que ele fez O que ele fez? O que ele fez? Que animal 23 segundos sets 2ch5 A 40 deIndot pets Para oolu é ponto grande Ouvir 1 e 80 No himno Brady Ouvir 2x1 Party Agora Kara Agora Proteijão бы people tá aí vai prazer ela serviu eu do amor a mulher carap осorável o humor parar eu quero falar o que você pode fazer o que você pode fazer o que você quer a gente o 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 e aí são de onde? o 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